Oi, gente! Ai, meu coração tá disparado, por quê? Nós estamos numa fila de 300 mil carros e estamos chegando quase a 300 mil! Hoje é dia 29 de dezembro e estamos indo para o shopping. E enfim, chegamos aqui no shopping, gente. Pensa no shopping que tá alossado e olha isso aqui! Estamos com 299,118. 2,182 inscritos pra gente completar os 300 mil! A gente parou aqui no Café Cultura, aqui ó. A gente gosta de vir aqui porque tem um lugarzinho ali pro Miguel brincar. E a gente chegou e já foi brincar, agora ele tá comendo um pãozinho de queijo. Gente, dá quase, dá quase! O que você pediu, amor? Frinqueta Pomodoro. E aí chegou meu caputino e aqui é um pãozinho na chapa com geleia e manteiga. E olha o que chegou! A torta de Nutella! Lógico! Aí depois quer fazer dieta! Você acredita, amor? E é? Tem muita gente que me fala isso, ai meu Deus, eu não consigo ver aquelas coisas. Ah, mas hoje eu vou te sair da dieta. Só hoje, né? É só hoje! Aqui é pura Nutella, ó. E aqui em cima é leitininho, ó. Nem vermelho ele fica. Bom dia, gente! Gente, chegamos nos 300 mil. Eu nem acredito. Meu Deus do céu! Quem que ganhou uma bicicleta de Natal? Ele veio sentar até metade do caminho e agora ele quer empurrar a bicicleta. Pra que que serve uma bicicleta, né, Miguel? Vai empurrar! Vai empurrar! Opa! Você não vai sentar na sua bicicleta? Achamos uma pra cima. Ai, gravedo! E aí eu acordei com mensagens lindas. Ai, meu Deus do céu! Ai, é um sentimento muito diferente, é um sentimento muito estranho. Parecia muito distante. Hoje é dia 30. Um dia antes do ano acabar, a gente conseguiu bater os 300 mil. E eu só tenho a agradecer a vocês de coração. Cada pessoinha que tá entrando pra nossa família, porque vocês fazem parte da nossa família. Muito, muito obrigada por tudo. Ele tá com vergonha de gritar na rua. E, gente, já tá noite. E dessa vez não teve bolha. Olha só quem tá aqui. Vocês tão perguntando dos gatos, gente? Eles tão aqui. A gatinha tá aqui, ó. E tem uma criança terrível aqui, ó. Olha, olha, eu não tenho palavras pra agradecer. Ai, a nossa família... Como é que vai ser? A gente precisa criar um nome pra nossa família, hein, amor? É, a gente precisa criar um nome. Coloquem aqui sugestões. O que vocês acham de um nome pra nossa família? Ai, eu tô tão feliz. Vocês não têm noção. Ter começado o ano. Olha lá, olha. O que você tá fazendo aí? Vai dormir, ó. Ai, que lindo. Boa noite, Miguel. Dorme com Deus. Ué? Acordou? Ué? E aí eu tentei fazer uma live pra vocês, mas não rolou. A gente ficou perdida em tudo. Enfim, o sorteio do Beach Park vai ser assim. Tentei explicar pra vocês na live, mas eu não consegui. Então a gente criou um e-mail novo. Sorteio Beach Park é arroba hotmail.com. Vou deixar aqui pra vocês. E é só você me mandar o e-mail com o seu telefone do WhatsApp. Pra gente poder te ligar. E aí eu vou te ligar e você só vai me mostrar se você é inscrita no canal e algum compartilhamento do vídeo. Qualquer vídeo que você compartilhar na sua rede social, é só você me mostrar. Faz o seguinte. Você compartilha, tira a print e tira a print que você é inscrita no canal. E aí quando eu te ligar no WhatsApp, se você for sorteada, é só você me mostrar pelo vídeo. Combinado? Então é só isso, gente. É só você mandar o e-mail com o seu telefone do WhatsApp. E aí você já vai estar concorrendo àquele kit do Beach Park, tá bom? E eu tô muito, muito feliz. Todo lugar que a gente for viajar, eu quero muito escolher algumas coisinhas pra sortear aqui pra vocês. Eu queria sortear 300 kits do Beach Park pra cada uma de vocês. Mas como isso não é possível, a gente tá fazendo o que a gente pode. E a gente tem um kit da Disney ainda pra sortear, mas isso fica por um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir, compartilhar nossos vídeos. Que isso é muito, muito importante pra gente. E o sorteio a gente vai fazer domingo, às 7 horas da noite. Então a gente vai fazer um ao vivo, fazendo o sorteio pra vocês acompanhar tudo e saber quem foi a ganhadora, tá bom? Então não esquece de mandar o e-mail com o seu telefone de WhatsApp, tá bom? E tem uma gata aqui carente também, ó. Oh, meu Deus, que carência. Vovó. A vovó já tá dormindo, filho. A vovó. Então é isso. Eu só quero agradecer mais uma vez cada uma de vocês que é inscrita aqui no canal. Essa criança tá irritada. Ai, tô fazendo carinho nela, filho. Mamãe, a orelha. A orelha. Então é isso. Um beijo e até amanhã. Manda beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.